A bailarina era tão linda, só penso nela Toda a vida, verdadeiras, minhas palavras Sentimento, tudo puro, coração Ela partiu, ela se foi e não me disse Tenha o menos chá Minhas bailarinas de Baianáces A bailarina era tão linda, só penso nela Toda a vida, verdadeiras, minhas palavras Sentimento, tudo puro, coração Ela partiu, ela se foi e não me disse Tenha o menos chá Seu olhar dizendo o que é o amor Seu sorriso tão lindo na foto que ficou Não me disse tchau Fazer o que? A vida é assim Tem que pagar e sofrer até os rios Não vou me entregar Me perdoa se você voltar A luz, o céu e o mar Verdadeiras são minhas palavras A bailarina era tão linda, só penso nela Toda a vida, verdadeiras, minhas palavras Sentimento, tudo puro, coração Ela partiu, ela se foi e não me disse Nem ao menos chá Olha a bailarina A bailarina era tão linda, só penso nela Toda a vida, verdadeiras, minhas palavras Sentimento, tudo puro, coração Ela partiu, ela se foi e não me disse Obrigado a seguir na sua cruz Muito obrigado Sim, me perdi Então me diz, me diz Se você, a parte do meu rei Do meu abraço, meu carinho, meu respeito É, só me sentia toda hora Porque meu choco foi embora Vê se telefona, liga lá na trans Que vem, que volta, essa é a hora Vamos bailar E você, o amor, tuas costas me É, castanholas Quando eu te mirei, que sorrirá Dentro de todo dia, tu pode me amar Nunca existiu, e me viraram assim Então se eu me desculpe, perdi Que partiu Pé, terra, secolou o meu coração Choro assim, a placa de tanta emoção Eu tô malar e tá aqui, seus muitos desejos Tengo que acordar, que agora estamos ver A bailarina Era tão linda Só penso nela Toda a vida Verdadeiras Minhas palavras Sentimento do puro coração A bailarina Ela se foi E não me disse Nem ao menos Tchau Obrigado, Tom Vinho Obrigado, Deus Continuando ao Vivi A bailarina Era tão linda Só penso nela Toda a vida Verdadeiras Minhas palavras Sentimento do puro coração Ela se foi Ela se foi Ela se foi E não me disse Nem ao menos Obrigado, Goianazes Obrigado, Goianazes Tchau, Goianazes Tchau, Goianazes